Presidente Jair Bolsonaro participa da passagem de comando do exército em Brasília e a força passa a ser comandada pelo general Edson Leal Pujol. Inflação de 2018 ficou em 3,75%. Habitação, transportes e alimentos tiveram forte influência sobre a taxa. Conab registra queda de desvios em estoques públicos pelo segundo ano seguido. E brasileiros estão mais confiantes com os rumos da economia. É o que mostra levantamento da Confederação Nacional da Indústria. O repórter NBR começa agora. Olá, boa noite. No ar as notícias do governo federal desta sexta-feira, 11 de janeiro de 2019. Duas novas leis foram sancionadas pelo presidente Jair Bolsonaro e publicadas hoje no Diário Oficial. Uma caça a carteira de motorista de quem for condenado por contrabando, recepitação ou descaminho. A outra é para as escolas. Elas agora precisam avisar o Conselho Tutelar se o aluno faltar muito. A repórter Daniele Popov explica os detalhes. A lei permite a cassação da carteira de motorista, a CNH, para quem for condenado por cometer contrabando, receptação ou descaminho. Ou seja, no caso deste último, para quem não pagar imposto por consumo ou venda de mercadorias. Quem for pego dirigindo, cometendo um desses crimes, terá carteira de habilitação suspensa na hora. E quem não tiver a carteira de motorista e também for pego cometendo um desses crimes, não poderá tirar a carta para dirigir por um prazo de cinco anos. O presidente Jair Bolsonaro vetou um trecho dessa lei. Ele vetou a parte do texto que previa também a suspensão do CNPJ de empresa envolvida nesses crimes, vendendo, armazenando ou transportando produtos derivados desses crimes. Outra lei assinada pelo presidente Jair Bolsonaro e também pelo ministro da Educação, Ricardo Vélez, diz respeito à educação escolar, à proteção da educação das crianças. As escolas agora são obrigadas a notificar os conselhos tutelares se um aluno faltar acima de 30% do que é permitido em lei. Lembrando que já é obrigatório por lei que a frequência e o rendimento escolar dos alunos sejam informados aos pais e responsáveis. De Brasília, Daniele Popov. O presidente Jair Bolsonaro participou hoje em Brasília da cerimônia de troca de comando do Exército. O general Vilas Boas, que estava à frente do cargo desde 2015, passou o comando para o general Edson Pujol. Assumo o comando do Exército brasileiro. Na ativa, há 48 anos, o general Edson Leal Pujol recebeu o cargo de comandante do Exército do general Eduardo Dias da Costa Vilas Boas. No discurso de despedida, o general Vilas Boas agradeceu aos companheiros de jornada. Contemporâneos, turma de 77 do general Leal Pujol, meus cadentes, meus alunos da Exaó, A continuação do discurso do general Vilas Boas foi lida por um oficial. Em seu texto, o ex-comandante do Exército disse que o presidente Bolsonaro representou a renovação necessária ao país. O senhor traz a necessária renovação e a liberação das amarras ideológicas que sequestraram o livre pensar, embotaram o discernimento e induziram a um pensamento único, nefasto, como assinala o jornalista americano Walter Lippmann. Abre aspas. Quando todos pensam da mesma maneira, é porque ninguém está pensando. Fecha aspas. O novo comandante do Exército, o general Pujol, já foi secretário de Economia e Finanças, comandante militar do Sul e chefe do Departamento de Ciência e Tecnologia da Força. Estamos sempre nos preparando para cumprir as missões, até mesmo se for necessário defender as nossas fronteiras com o sacrifício da própria vida. Entre as missões do comandante do Exército, está defender os 8,5 milhões de quilômetros quadrados do território nacional. Para isso, a força conta com 220 mil militares. O ministro da Defesa também destacou outras tarefas do Exército nos últimos anos. É um momento de renovação, tão própria da democracia, como eu já disse anteriormente. O meu amigo, o general Léo Pujol, assume a enorme responsabilidade de conduzir o Exército Brasileiro, uma instituição que é permanente e não pode oscilar com modismo ou desviar os olhos da razão de sua existência, o nosso Brasil. Após a cerimônia da troca de comando do Exército, o ministro Marcos Pontes conversou com a imprensa. Ele disse que incentivar o ensino da ciência e tecnologia nas escolas públicas é uma das metas da sua gestão. A ideia é levar a ciência e tecnologia para a educação, fundamental e técnica e médio. E isso vai ser feito em parceria com o Ministério da Educação. Então, isso significa levar robótica, astronomia, aprendizagem por projetos. A importância disso é motivar jovens para as carreiras de ciência e tecnologia. A importância disso também é mostrar a importância da ciência e tecnologia já desde pequenininho. Ciência e tecnologia é estratégica para o país. O ministro falou também sobre a viagem que ele fará a Israel no fim deste mês. Vamos ouvir. Vai ser nesse final de mês. A ideia não é apenas a dessalinização, é um dos temas lá em Israel. Nós temos também várias outras pautas na área de espaço, na área de inovações, principalmente. Vamos visitar alguns centros de inovações que eles têm, museus interativos. Então, vai ser uma viagem bem aproveitada. E tem um ponto interessante também, que no dia 29 de janeiro existe a homenagem ao Ilan Ramon. O Ilan Ramon foi o primeiro astronauta israelense. Ele era da minha turma na NASA e ele faleceu no acidente da Colômbia. Então, eu vou estar lá também nesse dia para também prestar uma homenagem a eles. O governo assinou hoje o contrato de concessão da rodovia de integração do Sul com o grupo CCR, vencedor do leilão realizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres em novembro do ano passado. As operações do consórcio devem começar em 30 dias. Todos os 473 quilômetros da rodovia serão duplicados e quase 79 quilômetros vão ganhar faixas adicionais para aumentar a capacidade da estrada. Para alcançar essa meta, a CCR terá que fazer investimentos de cerca de 7 bilhões e 800 milhões de reais no período de 30 anos. As obras na rodovia devem gerar 2 mil empregos diretos nos próximos dois anos. A Conab registra queda de desvios em estoques públicos pelo segundo ano seguido. É o que revela o balanço da Superintendência de Fiscalização de Estoques da companhia, que é ligada ao Ministério da Agricultura. A repórter Cleide Lopes tem as informações. Ano a ano vem caindo o desvio dos estoques públicos da Companhia Nacional de Abastecimento Conab nos 677 armazéns credenciados em todo o país. Juntos, eles estocam cerca de 770 mil toneladas de grãos, na maioria milho. Em 2017, houve um desvio de 2.500 toneladas de alimentos. Em 2018, esse número caiu para 1.500 toneladas, uma redução de 40%. Os números são da Superintendência de Fiscalização de Estoques da Conab. De acordo com a companhia, o bom resultado é o reflexo de novas tecnologias aplicadas na fiscalização, além de maior rigor no credenciamento dos armazéns. Segundo a Conab, quando ocorre o desvio, a irregularidade é informada ao Ministério Público da União, à Receita Federal do Brasil e à Polícia Federal. E, além disso, a armazenadora fica impossibilitada de operar com a companhia por dois anos e deve restituir os estoques iniciais em dinheiro ou em produtos. De Brasília, Cleide Lopes. A Organização Mundial da Saúde quer eliminar a febre amarela do planeta. E o Brasil é fundamental nesta missão. As vacinas fabricadas aqui são exportadas para vários países. E agora, parte do lucro dessa venda vai voltar para Fiocruz, fabricante das vacinas no Brasil. A lei autoriza a Fundação Oswaldo Cruz a fazer convênios com fundações de apoio. Essas fundações vão poder vender vacinas e medicamentos e outros produtos ligados à saúde para outros países. E esses recursos, em vez de serem passados para o Tesouro, serão repassados para Fiocruz, que vai poder investir na criação de novas vacinas e remédios. O grande foco é aumentar a exportação de vacinas de febre amarela. Hoje, o Brasil, em parceria com organizações mundiais como a OMS, a Unesco e os Médicos Sem Fronteiras, exporta vacinas de febre amarela para 70 países na América Latina, Ásia e África. A Fundação Oswaldo Cruz produz todos os anos 160 milhões de doses de vacina. Além da febre amarela, são fabricadas doses também contra doenças como gripe, poliomelite, tétano, sarampo, cachumba e rubeula. Além de kits para diagnósticos rápidos de doenças como AIDS e outros medicamentos. De Brasília, Márcia Fernandes. A inflação fechou 2018 em 3,75%. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE e mostram que a inflação ficou dentro da meta do Banco Central, que era de 3% a 6%. O IBGE pesquisou nove grupos de produtos e serviços. Cinco ficaram acima desse resultado. Com esse resultado, o IPCA fecha o ano de 2018 com um acumulado de 3,75%. Superior ao resultado de 2017, mas ainda é um resultado inferior à meta de inflação estabelecida pelo Banco Central de 4,5% para o ano de 2018. Nesse resultado de 3,75%, dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados pelo IBGE, cinco deles ficaram acima desse resultado. O grupo Educação foi o que apresentou a maior variação, acima de 5%, por conta dos cursos regulares. Junto a esse grupo, veio também o grupo de saúde e cuidados pessoais. Nesse grupo, o destaque ficou com o plano de saúde, que foi o maior impacto individual no índice anual de 3,75%. Os outros três grupos, alimentação, habitação e transportes, juntos, responderam por dois terços dessa taxa de 3,75% do ano de 2018. Na alimentação, o destaque ficou com os alimentos para consumo em casa, com o destaque para o tomate, que subiu mais de 70%. No grupo Habitação, o que a gente ressalta foi a energia elétrica, que no ano de 2018, durante cinco meses, houve incidência da bandeira talifária vermelha, patamar 2, com a cobrança adicional de 5 centavos para cada quilowatt hora consumido. E no grupo dos transportes, o que prevaleceu, o que impulsionou a taxa, foram os ônibus urbanos, a gasolina e também a passagem aérea. E os brasileiros estão mais confiantes com os rumos da economia e satisfeitos com a vida. É o que mostra um levantamento da Confederação Nacional da Indústria. De acordo com os dados, o medo do desemprego caiu 10,7 pontos de setembro a dezembro do ano passado, chegando a 55 pontos, o menor nível da série histórica iniciada há mais de 20 anos em 1996. Ao mesmo tempo, o levantamento mostrou que o índice de satisfação com a vida subiu 2,7 pontos no mesmo período, atingindo 68,6 pontos. E hoje, muita gente acessou as nossas redes sociais pelo YouTube. A transmissão da posse do comandante do Exército foi comentada pelos nossos internautas e também no nosso Twitter. O pessoal curtiu, compartilhou e comentou os nossos cards sobre a atuação do Exército Brasileiro. Também no Twitter, outro post curtido pelos usuários foi o vídeo do nosso repórter Pablo Mundin, que entrevistou com exclusividade o ministro do Desenvolvimento Regional. Vamos acompanhar agora esse vídeo. Olá, eu sou o repórter Pablo Mundin, estou saindo do gabinete do ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto. Ele deu uma entrevista exclusiva à TVNBR e à Voz do Brasil e falou sobre os desafios da nova pasta, falou sobre desenvolvimento regional nos estados e municípios, falou sobre as obras paralisadas em todo o país, falou sobre levar água para a população da região Nordeste e também desenvolvimento. entre outros assuntos, acompanhe a entrevista completa na TVNBR, na Voz do Brasil e também no YouTube. Vale a pena. Nós ficamos por aqui toda a nossa programação. Você acompanha ao vivo pelo site da NBR e pelo canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. E você pode ainda mandar sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. Então, anote aí, é 619-9867-8787. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. E aí E aí E aí E aí E aí